Estás a ficar lindinho? Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifre, em que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruka, Ruka, Ruka Sou o Ruka Sou eu! Hora do banho ou hora da história? Decidam! Hora da história, hora da história! Muito bem! A história primeiro Depois o ducho Então, vamos lá ver o que é que o Ruka anda a fazer hoje Esta história chama-se O Ruka Aprenda a Nadar Ruka, estou aqui Não vões para a água, Ruka? Está fria, papá, olha Olha, papá Pode ser que na próxima vez vais comigo para a grande Está bem Gostaste de ir à piscina hoje? Sim Gostavas que o papá te ensinasse a nadar? Sim! Dois dias depois, o Ruka tinha a sua primeira lição Ele gostava de aprender a nadar E ao fim de algum tempo, estava a ficar cada vez melhor Desta vez consigo, papá Eu sei que consegues, Ruka Eu nadei, papá! Eu nadei, eu nadei! O Ruka queria nadar e mergulhar, tal como os rapazes e as raparigas grandes Queres voltar para a água? Sim! E agora quero nadar sozinho Bem, parece-me uma excelente ideia Yes! Agora só sei nadar, papá Vem para a água comigo Podes ver-me a nadar sozinho, papá É isso mesmo? Mexe bem os braços Como te ensinei O Ruka caminhava no fundo da piscina E em breve, já estava a nadar, sozinho Muito bem, muito bem Estou a nadar, estou a nadar Estás a ver, papá? Sim, vem aqui Tu consegues? Olha para mim, estou a nadar De repente, o Ruka ficou sustado Ruka? Ruka, vem até aqui Com calma, vá Mas o pai estava lá, muito perto dele Com calma, vá lá Nada até a mim como fizeste há bocadinho Ficaste um bocadinho assustado, não foi? Mas sabias que eu estava ali, não sabias? Sim, papá Sabes uma coisa? Estavas mesmo a nadar E sozinho Estava, não estava? Estou muito orgulhoso de ti Estava, não estava? Obrigado.